Mas esse é o Pleno Paixão O Pleno Paixão ele é sinistro O Pleno Paixão tá se esgotando O Pleno Paixão te dá um papo O RD eu quero ver babosa vai te fazer uma perguntinha Ó já percebiu que você já tá lindinha Escutando alguém vamos fazer terapia Vamo lá pro baile pra torrer a ousadia Olha só gatinha é sacanagem e putaria É vários carros de som tocando só ousadia Vou te fazer uma perguntinha é sacanagem ou putaria? Vem fazer terapia Vem fazer terapia Eu vou tacar minha piroca toda na tua vagina Vem fazer terapia Vem fazer terapia Eu vou tacar minha piroca toda na tua vagina Vem fazer terapia Vem fazer terapia Vem fazer terapia Eu vou tacar minha piroca toda na tua vagina Vem fazer terapia Vem fazer terapia Vem fazer terapia Tchau, tchau.